Olá, meninas! Hoje a gente vai fazer uma esmaltação, vou passar um clarinho aqui nessas unhas. Vou utilizar o esmalte sonho, pétala e leite de coco, tá? Depois a gente vai aplicar uma película. Primeiramente, vou passar o sonho, uma camadinha de sonho. Em todos os dedos, tá? Esperar secar um pouquinho, vou passar a segunda camada de leite de coco. Agora, a gente vai passar a segunda camada, o leite de coco, e eu vou passar o palito, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Enquanto tá escorrendo, tem que ir passando. Nos outros dedos, primeiro pincelo... No dedinho... Vou passar o palito... Se o dedão escorreu, você volta... Passo o palito mais uma vez. Vou passar mais uma camadinha do leite de coco, que ele tá bem fininho. Então, eu quero uma cobertura melhor. Passo aqui no dedão... 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 Agora, eu vou passar nos outros dedos. Depois, eu vou passar no dedão... Depois, eu só pincelo, tá? Ou, depois eu só faço a palitação. Primeiramente, eu só vou pincelar, por quê? O esmalte tá novo, fica escorrendo, então, pra você não ficar passando várias e várias vezes... É bom a gente paletar só depois. Espero secar e vai mais uma camadinha bem fininha para finalizar do pétala. Agora minha última camadinha vai ser do pétala. Por ele ser bem fininho, tem que tomar cuidado para não manchar. E ele sempre precisa de um tom de fundo, então por isso que eu fiz esse fundinho, tá? E nos outros dedos a mesma coisa. Pincelo. Pincelo. Vou fazer a paletação. Vou tirar os borrões. Vou tirar os borrões. Giro o palito. E passo por dentro, ó. Limpando o contorno da cutícula. Agora a gente vai para o próximo dedo. Limpando o contorno da cutícula. Vem limpando, ó. Vem limpando. Se inscreva no canal. E agora, eu vou esperar esse esmalte dar uma boa secada pra gente colocar a película, tá? Vou aplicar a minha película bem no cantinho da unha, tá? E agora, eu vou fazer a minha película bem no cantinho da unha, tá? Vou passar o extra brilho. Passo bem o extra brilho porque essa película tem que deeter. E esse é o resultado finalizado. E agora, eu vou fazer a minha película bem no cantinho. E agora, eu vou fazer a minha película bem no cantinho.